Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando nossa série Let's Play do Resident Evil 4 Remake, no capítulo 6 da história, exatamente de onde paramos aí no vídeo anterior, vamos aí acompanhar a narrativa. Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregaste o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistejo com os detalhes, hein, Aiden? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Aqui é Apuleiro. Eu tenho umas notícias com Doron. Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo. Perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu não queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Com o Doron saindo. Vamos. O que? O que vai acontecer comigo? Por enquanto. Vamos nos concentrar em sair daqui. Bom, se a gente vai fugir do vilarejo. Agora a gente vai o que? Pra parte do castelo? Não me lembro se tem alguma outra coisa antes. Bom, tem nosso amigo vendedor aqui. Antes, calma aí. A gente gastou bastante coisa no tiroteio de antes daqui, ó. Arranjei mais mercadoria estranho. Você vai curtir. Certo que vou. Beleza. O passeio noturno. Já viu aqueles caras horríveis com tentáculos brotando em suas cabeças? Além de serem perigosos, também são um saco de matar. Mas tem uma fraqueza. Odeiam luzes fortes como o sol. É por isso que eles não são vistos durante o dia. Então, se resolver dar uma volta à noite, É melhor levar umas granadas de atordoamento cá entre nós. Nunca saio sem as minhas. Você mesmo pode fazer as suas. Usando a receita que eu estou vendendo, caso queira. Tá, deixa eu ver aqui. O tesouro tem combinação aqui, ó. Botão aqui. Ah, esse aqui não dá. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Obrigado. Posso ajudar com algo mais? Pode. A gente está vendendo alguma coisa boa aqui. Tem spray. Que tal experimentar uma arma nova estranha? Ah, melhor a maleta. Pode fazer uma receita, sim. Ah, turbinar. Reparo da faca. Muito bem. Como posso ajudar? Ah, acho que era... Era isso, né? Não vai ter grana pra mais nada ali, mas... Mas tipo, foram boas... Boas aquisições aqui. Acha as faquinhas pra lá também. Rola de fabricar coisa aqui? Ah... De fuzil. Fuma aí. Sempre muito importante que esteja o mais arrumadinho possível ali. Ah, que... Que bela maleta, hein? Pensando que... Ih, precisa... Desse pouquinho de vida também. Acho que agora tá... Também. Ah. Carregado. Certo. Faz um save aqui. Ah não, tem mais slot pra baixo. Temos companhia. Continua andando. Ah, se a gente puder dar uma volta nesse... Seria maravilhoso. Temos lá na frente. Será que dá pra dar uma volta? Nele aqui? Ih, alguém viu. Ah, qual é? Ah... Bom, tudo bem, vai. Caraca, não foi direto pra cima dela ali? Vamos lá, vem cá. Hum, incapacitada. Oh, começa um pouquinho de... De gente demais aqui, ó. Ah, que tava com... Bicho chato aí também. Ah, tem que salvar a Ashley. Vamos lá. Ah, não. Ela tá... Tá relativamente bem, até. Hum... Bom, não mais. Bom, não mais, né? Como é? Ah, eu não acredito que eu errei. Ah, eu não acredito que eu errei. É, eu não vou conseguir ir lá. Droga. Foi mal, Ashley. Como é que eu consegui correr pra lá? Ah... Bom, tudo bem. Eu vou levar... Ela mesmo... Eu não sei como é que a gente foi visto. Eu tava indo... Tão... Tão sorrateiramente ali. Ou pelo menos eu achava, né? Temos companhia. Continua andando. Fazer silêncio. Tá? Ok. Eu... Podeis correr, Mas não podeis esconder. Tipo, eu acho que foi alguém... Pra cima da outra vez. Será? Deixa eu ver pra cá. Um diamante... É, tipo, tem um... Uma área. Uma outra lá pra cima. É essa aí. Ó, os caras chegando aí, ó. Não, tá. Vim pra cá no... Tava muito cercado também. Eu achei que teria um inimigo perto ali, não... Enfim, não lá em cima do... Do outro lado. Temos companhia. Continua andando. Fazer silêncio. Como não? Podeis esconder. Mas não podeis esconder. Onde estáis? Ah, geralmente foi visto nessa altura aí. Oh, boa, pegamos ali, tá, isso é bom, dá uma contornada aqui, bora, Ashley, vamos voltar, vamos, putz, não, não, ah, pegou, né, tá bom, vai na base do chutão ali, ah, tá, boa, boa, e boa, isso aí, ah, tava esperando que tivesse mais um, nossa, ok, meu Deus do céu, dá dificuldade, vamos ver que eu acho que tem munição aí pra tudo que é lado, basicamente, aqui, ah, e a outra deve estar exatamente ali, ah, pegou, finalmente foi, tá, mais gente lá em cima, será? Ah, deve estar lá pra cima, ah, tá, pronto, tudo não incomoda mais ali, vai, um cara ravião, ah, Boa, liberou esse cantinho aí pra nós, Tá quieto demais. Eu ia falar a mesma coisa? Até olhar o mapa, mas é pra cá mesmo, ah, Nada ali, Isso aqui abre? Não. Acho que eu preciso de algo. Aliás, ninguém lá pra frente? Será que dá pra ser stealth? Será que dá pra ser stealth? Ah, é, bom, sabe se ele é viral ou não também? É. Ah, dá para ela se esconder. Tchau Ashley, depois a gente volta. Com a R3 dá para chamar ela de volta, né? Nossa, estou vendo que nem cachorrinho entra aí, mano. Vamos ver agora. Onde é que a gente não foi? Acho que a gente não desceu aqui, né? É um monte de mantimentos. Ótimo. Bom, essa era a próxima. Vamos embora. Caraca, bloqueio no estilo aí. Ela tinha que ter se escondido antes da gente fazer, né? Ah, droga. Essa é a munição bem na hora ali. A gente precisa urgentemente correr atrás da Ashley, mas não vai correr para muito lugar não, né? Não, não! Fatality, rapaz. Mortezinha da Serra é braba. A gente até fez uma unidade de boa defesa, mas antes de pegar o treco... Tem que esconder ela ali, ó. Espera aqui. Tá. Ela já vai ajudar... Imensamente não ter que se preocupar com ela. De resto tem duas granadas, a gente pode esperar... Para quando encher. Ali? Ali também, ó. Ah. Senhoras, é uma honra. Mas eu faço tipo mais monogun. Ah, não dá para sair daqui? Não. Então tá. Nem aqui também? Não. Presente para você. Ah! Um, vamos lá. Oh! Ah, vamos lá. Ah! 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 Ah, chapé. Ah! 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 Tá, mas corre mesmo assim pra cá. Ah, eu ia tentar dar um chutão ali, não deu tempo. Mas o bloqueio foi bom, velho. Foi mal, você não faz o meu tio. Ah... Tá. E aí E aí Vamos lá. Pô, uma da serra podia cair ali pra ajudar, hein? Tá. Pô, uma da serra. Pô, uma da serra. Puts, sem munição. Tem munição de alguma coisa ali, tem que fabricar. Pô, uma pistola vai, melhor que nada, né? Olha quanta gente. Todo mundo vira o outro bicho lá. Pô, já tem outro dando a volta, hein? Um... Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, os malucos estão muito sem fim aqui Para o meu gosto Estava procurando algum Alguma munição Alguma coisa aqui Ah, um pouquinho de bala ali Amém 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 Ah, sem munição de nada Ali Submetralhadora, vai Ah, boa Pegou ela? Não foi fácil Aqui, né? Que bem ou mal é o objetivo Cadê a Ashley? A gente agora só tem a faquinha Feça um pouco de arma para pegar os outros ali Ela ficou ali dentro A gente pode soltar ela ali E aí correr para o... Ah, vamos lá Tem que ver Tem que ver Tem até que ter uma munição Ah, aqui ó Ué, corre Ashley, corre E o objetivo agora é lá embaixo Tem que contornar para cá Continua contornando Continua contornando Vai ter munição ali também Isso Dá uma volta para cá Ah, manivela aí, ó Bora Segura Não, não vai dar Hum, já tem outro vindo Hum, já tem outro vindo Um pouco, talvez Acho que sim Você se machucou? Não Eu tô bem Eu acho Você se saiu muito bem Parece que não é a primeira vez Que você foge por alguns esquisitões Não sei se isso foi um elogio Ah, mais uma maratona de ação que... Até que a gente se virou, velho Agora... Agora... Agora vem a granada Quando tava precisando Vamos fabricar alguma coisa ali... Não muito Coisa pra trás, não? Coisa pra trás, não? Beleza, vamo Tá Beleza, vamo Tá Beleza, vamo E ele vai ser chefe ainda em algum momento, né? Acho que até antes do castelo também Não se preocupe com ele Ah, eu explodi cedo demais Bem mole Ah Bem mole Ah, aqui ó Ah, pegou um... Não! 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 Não, não! Não! Não, não! Eu available Cara, é correr Sem parar Até o explosivo ali E evitar atirar à toa E ir errado como eu fiz Você começa a virar do lado errado Ali, ó Menos pior agora Não foi ideal, mas... Você está bem? Estou bem, sim Isso Por aqui Tudo bem? Eu estou preso Temos que ir Está de brincadeira Então, vai Ah, tem uma parte dentro de caverna, de mina, né? Nem agora o castelo, não Escuta É você que ele quer Se virmos ele de novo Fuja Mas e você? Vou fazer meu trabalho Tá, aqui deve dar pra abastecer um pouquinho Que seja De boa Boa pergunta Primeiro, deixa eu ver se tem coisa pra vender aqui Ah, deve dar pra combinar ali Primeiro É, esse não, né? É só um Um adorno Mas esse aqui, ó Ah, ele pede só o Um retangular ali Alguma coisa Tá de boa Tá de boa Obrigado Posso ajudar com algo mais? Pode Pode Melhorar o poder de fogo Esse trabalho é questão de destreza Um pouco da mais diferença Você verá O custo-benefício é excelente Isso é o Ganbo de sempre Bom, a nossa submetralhadora Está melhor do que estava antes Cuidado Leon Leon Pare de se debatendo É inútil Entregue o seu corpo à vontade Do nosso Deus Você é um péssimo missionário Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso Dê-me a força Para esmagar seus inimigos Filho da puta Ashley, corre! Tá bom Bom, esse chefe eu lembrava Eu só estava em dúvida Em que altura que ele rolava no jogo Nossa, não tem tempo de pegar item ali A gente está com a faca Em dia Dá para subir, né? Ah Ah, tem um olhinho Atrás ali, né? Ah Aliá Nossa, como é que eu escapava disso? Bom A gente tem o que de vida aqui Esse a gente iria a vida toda Ah A gente tem o que de vida Ah E aí Ah, melhor encher já? Ah, ele tá com um explosivo ali. Ah, olha o desligamento. Caramba, como é que a gente desvia desse ai? Ah, vou tentar jogar isso aqui mas... Ah, tem algumas coisas pra aprender ali. O chefe atornado fica vulnerável a ataques de faca em sequência, tá? Vamos subir porque... A luta de cima vale mais a pena. Vamos lá. 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 É isso. Chegou mais inteiro agora. O círculo não adiantou. Cara, não é só correr para... para desviar disso, eu acho. Porra, baixar resolve, hein. Pelações acabando, hein. Desviando de uns trecos ali, nem sei como. Tá, mas eu acho que os outros ali é... é só ficar baixado mesmo, hein. Acho que não tinha tanta complicação assim, vamos ver. Vai, porra, cá... Nossa, que esquiva boa ali do nada. E pensar que você seria como assim. Ah, naquele pique é ali mesmo, tá? Vamos ficar abaixado e ver, ah é, abaixar resolve, né? Ah, abaixar, tá? Tá bom, só porque eu falei que resolvia. Tá bom, só porque eu falei que resolvia. Boa! Troféu de prata, chefão no chão. Leon! 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 Rápido! Vai desmoronar tudo! Ah, tem que fugir ainda. Pega o olho, hein? Ah, tá aqui. Vamos embora que o Salas tem tempo também. Rápido! De nada? Valeu. Essa fogueira deve chamar a atenção deles. Vamos em frente. Leon, eu não vou ficar igual a eles, né? Eu não vou deixar. Eu prometo. Tá, só pra variar tá pouca munição, mas... Enfim. Olha o castelo no horizonte ali. Tô maluco de achar que tinha uma fase que era meio que uma... Caverna com um elevador, meio que descendo. Tô misturando o jogo, será? Seja como for a parte do castelo, eu gosto. O que tá rolando? Bom... Pelo menos a gente não vai ser seguido. Vem. Ah, isso aí. Mais um capítulo na conta aqui, ó. Cadê de resultado? Esse aqui... Nossa, perdemos sete vezes. Foi bastante, ó. Não teria sido oito. Não foi... Não foi nem o recorde, tá? Achei que tinha sido recorde negativo. Acabou não sendo. Mas foi bom. Mais um bom capítulo aqui. Vamos... Salvar. Cadê? Agora com... Capítulo sete. Prestes a... Ser iniciado. E... Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um duelo legal contra chefão. Mais uma... Overdose de adrenalina. Com... Vários bons momentos aí. De tiroteio. Um excelente jogo. Mais um excelente capítulo na conta. E a você que assistiu aí. Muito obrigado. Valeu mesmo. Todos os seus joinhas. Comentários e compartilhamentos. Aquele abraço. E... Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.